Adeus à candidíase, com probióticos. Você está cansada de lidar com os sintomas irritantes da candidíase? Frustrada com as soluções temporárias que não resolvem o problema de forma definitiva? Bem, temos uma boa notícia para você. Hoje, apresentamos uma abordagem revolucionária para dizer adeus à candidíase de uma vez por todas, os probióticos. A Candida albicans é um fungo que normalmente vive em nosso corpo em equilíbrio. No entanto, fatores como uma alimentação desequilibrada, o uso excessivo de antibiótico e o estresse podem desencadear seu crescimento descontrolado, levando a infecções recorrentes e desconforto. Felizmente, os probióticos oferecem uma solução natural e eficaz para combater a candidíase. Essas bactérias benéficas ajudam a restaurar o equilíbrio da flora intestinal, fortalecendo o sistema imunológico e competindo diretamente com a Candida albicans. Os probióticos fornecem um exército de micro-organismos saudáveis que colonizam o intestino, criando um ambiente hostil para a Candida. Eles competem pelos nutrientes, produzem substâncias antimicrobianas e fortalecem a integridade das paredes intestinais, impedindo a invasão e a proliferação do fungo. Você pode encontrar probióticos em alimentos como iogurte, kefir, quinte e outros alimentos fermentados. No entanto, para obter uma dose eficaz de probióticos, é recomendado o uso de suplementos probióticos de qualidade, especialmente formulados para combater a Candida. Ao escolher um suplemento probiótico, procure por cepas específicas, como Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum e Saccharomyces bollardii, que têm demonstrado benefícios na redução dos sintomas da candidíase. Lembre-se de que a recuperação completa pode levar tempo, pois é necessário restaurar o equilíbrio da flora intestinal e fortalecer o sistema imunológico. Mas com paciência e a ajuda dos probióticos, você pode finalmente dizer adeus à candidíase de uma vez por todas. Então, não deixe que a candidíase controle sua vida. Experimente os probióticos e dê um passo importante em direção a uma saúde melhor. Diga adeus à candidíase e olá para uma vida mais feliz e equilibrada. Sempre antes de tomar probióticos, consulte seu médico. Comente se você sofre ou já sofreu com candidíase. Se você busca mais saúde e equilíbrio para o seu organismo, não perca a oportunidade de acessar nosso buscador inteligente. Ele foi especialmente preparado para oferecer as melhores ofertas de probióticos de diversas lojas confiáveis no Brasil. Além disso, você tem acesso a cupons de desconto exclusivos, o que significa que pode aproveitar preços ainda mais baixos e adquirir os melhores suplementos probióticos para o seu bem-estar. Não perca mais tempo e acesse agora para começar a cuidar da sua saúde de forma eficiente e econômica. Acesse agora, probioticos.pravocê.net. Se inscreva no canal e não perca nenhum de nossos vídeos. Deixe o like, compartilhe e deixe seus comentários para que possamos continuar trazer mais informações sobre probióticos. Acesse o link na descrição do vídeo.